Oi, 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 concurseiro, concurseira, feriadão, 31 de maio de 2018, eu estou aqui para trazer para você, conforme prometido, um aparato geral dos concursos para técnicos, bachareis e licenciados em Química. Então, se você tem algum desses títulos e está interessado, ou ainda não tem, mas está estudando, e está interessado em focar os seus esforços para concursos públicos, então o seu lugar é aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui para se inscrever, assina o meu canal e clica no sininho que tem logo do lado, para você não perder as notificações do YouTube, que o YouTube vai te mostrar. Então, sempre que eu postar um novo vídeo, se você clicar no sininho, o YouTube vai mostrar para você que eu publiquei um vídeo, certo? Então, não se esquece de se inscrever no meu canal para ficar ligado aí nos concursos para nós que somos da área de Química, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com, e todo último dia do mês eu prometi para vocês que me seguem aqui no canal, trazer um aparato geral dos concursos quem cai em Química, principalmente focado em técnico em Química, licenciados em Química e bachareis em Química. Então, bora lá para a tela do meu computador para você conferir. Então, para quem é da região de Vinhedo, no estado de São Paulo, nós temos uma vaga para Sanebave, inscrições até 7 de junho, data da prova 24 de junho, a Banca Instituto Brasileiro de Administração Municipal, cargo técnico de estação de tratamento de água, o ETA, e também esgoto, o ET. Remuneração para 40 horas por semana, R$ 3.556,06. Os conhecimentos específicos são bastante, então já vou te alertar que se você não tem estudado já esses conceitos específicos, esses conhecimentos específicos há um bom tempo, talvez você tenha uma certa dificuldade, porque a data da prova já é agora dia 24 do 6, mas se você pretende realmente exercer esse cargo de técnico de estação de tratamento, já dá uma olhada nesses conhecimentos específicos, que tem bastante, e já começa a estudar, mesmo se você não passar nessa prova, você já estuda para que você fique mais antenado no que cai, que normalmente para esse cargo não costuma modificar muito essas noções de conhecimentos específicos, então já comece a estudar desde agora, caso você ainda não tenha começado a estudar esses assuntos, tá? Bastante legislação, demanda bioquímica, etc. Então fica a dica aí. Próximo concurso para técnico em química é o da Prefeitura Municipal do Paulista, em Pernambuco. As inscrições vão até dia 10 do 6, data da prova dia 29 de julho, Banca Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, cargo técnico ambiental barra química, remuneração 30 horas, 2.382,50 centavos. Conhecimentos específicos, bastante conhecimentos específicos, e tem bastante assunto, como é técnico ambiental relacionado ao meio ambiente, que pode estar relacionado também a esse cargo de técnico de citação de tratamento. Então se você está estudando para este cargo, talvez também você possa tentar este concurso para treinar. sei lá, da região do Pernambuco. Agora para requisito bacharel em química. Inscrição até dia 7 de junho, data da prova dia 24 de junho, na Sanebave, lá em Vinhedo. Aqui tem dois cargos, químico de estação de tratamento de água, o ETA, e também tem o químico de estação de tratamento de esgoto, o ETA. Ambos os cargos são para 40 horas semanais e a remuneração 4.541,24 centavos. E tem bastante assunto de conhecimentos específicos. Então a mesma coisa lá para o técnico em química. Se você está pensando em focar nessa área de tratamento de esgoto, e você ainda não começou a estudar, é importante que você comece a estudar o quanto antes. mesmo se você ainda não pegou esses assuntos, comece a pegar agora e já vai treinando com esse concurso. Porque pelo que eu tenho visto, conhecimentos específicos nessa área de tratamento de esgoto e de água, geralmente caem mais ou menos os mesmos assuntos, e são muitos assuntos. Então comece a estudar desde já. Um outro concurso que você pode fazer, bacharel em química, é na Prefeitura Municipal do Paulista, em Pernambuco. Inscrições até dia 10 de junho, data da prova dia 29 de julho. Banca Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco e o Cargo Químico. Remuneração para 30 horas, R$ 4.765,00. Outro concurso para bacharel em química, Prefeitura de Monte Alegre, lá em Minas. Inscrições até dia 3 de julho, data da prova dia 19 de agosto. Banca Reis e Reis Auditores Associados, Cargo Químico. Remuneração R$ 2.340,17. Tem bastante coisa também de conhecimentos específicos para esse cargo. Universidade de Taubaté, também uma vaga para bacharel em química, lá em São Paulo. Aqui, gente, na verdade é para bacharel e licenciatura. Não é um concurso, é um processo seletivo. Mas eu trouxe aqui porque se você é da região de Taubaté, São José dos Campos ou Batuba, e você tem um diploma de bacharelado em química, licenciatura em química e também tem um certificado de pós-graduação na área do curso de graduação, você pode pensar nessa possibilidade aqui, que é para ser tutor à distância na Universidade de Taubaté. As inscrições vão até 4 de julho e a data da prova é de 22 de julho. A banca é a empresa de pesquisa, tecnologia e serviços da Universidade de Taubaté. A remuneração é R$ 9,70 por hora, jornada de trabalho 24 horas e no máximo 44 horas. O trabalho do tutor à distância é realizado no Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem. Mas você precisará, obrigatoriamente, atuar na sede do programa de graduação à distância da Unital. Então, é necessário que você esteja nessa região aqui, Taubaté, São José dos Campos e o Batuba. Certo? Fica a dica. Não é concurso, mas é uma oportunidade para você que é da área de química aí. Agora o requisito, licenciatura em química. Vamos lá. Seduc Amazonas, professor de química, inscrições até dia 6 de junho, data da prova de 8 de julho, a banca é o Instituto Acesso, cargo professor de química. A remuneração depende das horas por semana trabalhadas, 20 horas, 30 horas, 40. E aqui estão conhecimentos específicos, que tem a parte de química e a parte da licenciatura em cidadão, de parâmetros curriculares, base nacional com o curricular, etc. O Seduc Goiás, também para professor de química, inscrições até dia 6 de junho, data da prova de 24 de junho, banca quadrics, professor de química. A remuneração também depende das horas trabalhadas por semana, 20 horas, 30 horas ou 40 horas. Conhecimentos específicos, tem bastante coisa, tem duas páginas. Então, é a parte de química e a parte de metodologia do ensino. Outro cargo para quem tem licenciatura em química, lá em Amazonas, prefeitura de Borba, Amazonas. Inscrições até dia 11 de junho, data da prova dia 15 de julho. A banca é o Instituto Excelência, cargo professor de química, e a remuneração para 20 horas de trabalho por semana, 1.350,43 centavos. Aqui não é concurso, é um serviço temporário, mas é um cargo público, um servidor público da Secretaria Municipal de Educação. Então, não vai ter prova, é só análise de currículo e títulos. Se você está lá na região do Amazonas e se enquadra nesse requisito, que é o curso de licenciatura plena com habilitação específica na química. Então, vale a pena para você que está precisando de um emprego. Um outro cargo possível para quem tem licenciatura em química é na região de Taubaté, novamente, na prefeitura de Taubaté, em São Paulo. Inscrições até dia 17 de junho, data do meu aniversário. Data da prova é dia 15 de julho, a banca é o Instituto Excelência, cargo professor de química, e a jornada de trabalho é 24 horas semanais, a remuneração é 16,36 centavos por hora. Então, tem bastante conhecimentos específicos, mas não tanto, não são várias páginas daqui, é só uma página que eu coloquei. E não tem, nos conhecimentos específicos, não tem a parte de metodologia do ensino, né? A parte de ensino. Bom, este é o último cargo que eu quero mostrar para você. E antes de finalizar, antes de a gente encerrar esse vídeo, eu quero te falar que se você quiser acessar os editais direto aqui, clicando nesse link, você vai direto para os editais. Então, em todos os cargos que eu separei, você pode clicar aqui, que você vai direto para o edital. Se você quer baixar esse arquivo para você poder fazer isso, clicar direto para ir para o edital, é só você baixar os meus resumos de química, assim você aproveita e já vai dando uma revisada. Esses resumos de química eu tenho atualizado constantemente, a minha meta é chegar em 84 resumos, eu estou em por volta de 30 resumos, um dia eu chego lá, e é gratuito, tá? É só você deixar o seu e-mail, clica aqui embaixo para baixar os meus resumos, deixa o seu e-mail, você vai receber no seu e-mail automaticamente esse arquivo e também os meus resumos e mais algumas coisinhas que eu vou te passar também por e-mail para você estudar, tá bom? Então, é isso aí, um ótimo início de feriadão para você e para sua família, um grande beijo, clica aqui embaixo para baixar os meus resumos, deixa o seu e-mail, você vai receber no seu e-mail automaticamente esse arquivo, e também os meus resumos e mais algumas coisinhas que eu vou te passar também por e-mail para você estudar, tá bom? Então, é isso aí, um ótimo início de feriadão para você e para sua família, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!